E nesta noite será realizado o último debate presidencial antes do pleito de domingo, que será organizado pela TV Globo. E Jair Bolsonaro foi vetado pelos médicos e não estará na transmissão. O candidato foi visitado ontem por um cirurgião e por um cardiologista que cuidaram dele após o atentado à faca no Hospital Albert Einstein em São Paulo. E após uma avaliação rápida, ele não foi liberado para participar. Segundo os médicos, ele poderá retomar normalmente na semana que vem, ou seja, após o primeiro turno, as atividades de campanha, inclusive nas ruas.